Fala galera, esse é o canal Corte do CF, onde você vai encontrar trecho dos melhores podcasts do mundo pra você rir à vontade, tá bom galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamo que vamo! E aí, ela falou de carro, falei, rapaz, de carro. Ah, que beleza, pô. Uh, Renault Twingle, verde. Que esse Renault Twingle, lembra aquele Renaultzinho? Lembro. Caixinha de fósforo. Lembro. Entrem no carro. Eu não sei dirigir até hoje. Você não sabe dirigir? Não sei dirigir, eu não dirijo não, não tenho carro, não sei dirigir nada. Ela entrou, baixou o vrido, acendeu o malborão vermelho, pof. Vambora. Vambora. Vamo menino. Tá. Malborão, né? Aquela voz, né? Ih, como é que é? Já pula, mão na minha rola. Ih. Volantinho, passa no câmbio, mão na minha rola. Pof. Macho, mão na minha rola. Ó, macho, mão na minha rola. E nós indo. A boca ela botou pra fora e aqui, ó, punhetão. Ih, caralho. E dirigindo. Peraí que vai entrar aqui uma... Peraí que chegou ela. E aí... E aí ela tava lá no... Punhetão. No palhaço e... Punhetão. E dirigindo. Pof. Macho do saco. E aí, ela olhou pra mim aqui, olha e falou, tá gostoso? Eu falei, tá gostoso. Tá gostoso. Gostoso. Jogou o cigarro e falou, segura o volante. Nem fodendo. Juro, pra você. Eu falei, o quê? Eu aqui do lado do passageiro. É. Segura o volante. E eu daqui... Segurando o volantão. Então... Com a bigona pra fora. Dessa porção aqui, segurando o volante do Renault Twinger aqui. Ela deixou no anteceiro, não sei que porra, que macho que era, que não precisava passar macho. Baixou aqui, ó. Pegou um pouco de santo. E eu aqui, ó. E você segurando o volante. Eu falei, meu irmão, que cena do caralho é essa? Porque se passar alguém do outro lado, eu não ia entender lá disso. E esse louco tá dirigindo do lado errado, né, velho? Aí eu falei... Ei! Não é perigoso, não? Não. Se precisar frear o carro, fodeu. E ela falou aqui, só me aviso quando tiver lombada. Ai, caralho. Quando eu estava indo, o que mais tinha era lombada. Nossa, velho. Aí ela subia. Tu acha que eu avisei? Me avisou pouco, né? Eu botei o cotovelo na nuca dela aqui, ó. Quando eu passava na lombada. Puta, que pariu! Ai, que maravilhoso, velho. Só pra ver a enguiada. E lombada pra caralho. E vai, rovão. Passa no palco. Só convulsão. Passei em uma só, mano. Só em uma? Rapaz, passei. Voou. Pô, é um Renault Twingo. As portas do carro, bateu palma na frente assim, ó. Eu vou precisar do meu Renault pra cabeça. A minha cabeça começou a querer doer também. Ai, que maravilhoso, bicho. E meu pulmãozinho já com a fraquezinha já. Que maravilhoso. Você vai me dar uma arminha, sabe? Dá uma arminha. Dá uma ardênciazinha no peito. Acho que eu vou ser... Como é que chama? Manja rola? Como é que chama? O chupa pomba? Chupa pomba. Acho que eu vou ser teu chupa pomba. Bora dar mais eu até dois. Só pra andar com você, irmão. Porra. Tchau, tchau.